Música Lá vem o macaco Pepe Todo atrapalhado, tocando seu violão, todo desafinado Quando o pep toca, ninguém fica parado Dá um pulo para frente, um giro para o lado Um pulo para trás, e agora um rebolado Com o pep e o macaco, seu amigo atrapalhado Pirim, pirim, pirim bom bom Pirim, pirim, pirim bom bom Pirim, pirim, pirim bom bom Lá vem o macaco Pepe, todo atrapalhado Tocando seu violão, todo desafinado Pirim, pirim, pirim bom bom Pirim, pirim, pirim bom bom Quando Pepe toca, ninguém fica parado Dá um pulo para frente, um giro para o lado Pirim, pirim, pirim bom bom Pirim, pirim, pirim bom bom Um pulo para trás, e agora um rebolado Com Pepe e o macaco, seu amigo atrapalhado Pirim, pirim, pirim bom bom Pirim, pirim, pirim bom bom Na 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 Tchau, tchau.